O Brasil tem 12 milhões e 700 mil trabalhadores em busca de nova chance no mercado. Segundo pesquisa do IBGE, a taxa de desemprego chegou a 12,2% no trimestre encerrado em outubro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, que teve índice de 11,8%, houve aumento do desemprego. A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, deixou a cadeia pública de Benfica no começo da madrugada de hoje. Ela vai ser monitorada por tornozeleira eletrônica. Não poderá sair de casa à noite e deixar o Estado. O habeas corpus foi concedido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nesta quinta-feira foi impressa a última edição do Diário Oficial da União. A publicação deixa de circular após 155 anos e vai estar disponível apenas na versão online. Segundo o governo, a impressão consome 60 toneladas de papel jornal por mês. O gasto estimado é de R$ 2,5 milhões anuais.